Fala meu povo! Hoje estamos aqui em Bariloche na Argentina e eu vou mostrar para vocês os principais pontos turísticos da cidade. Mas antes deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho e vem comigo! Estamos em São Carlos de Bariloche, comumente chamada de Bariloche. É uma cidade na região da Patagônia Argentina, limitada pelo Lago Glacial Nauéhuap, junto à Cordilheira dos Andes. O Lago é o maior e principal de Bariloche. Ocupa todo o norte da cidade. Além disso, faz parte do Circuito Chico. A cidade tem cerca de 130 mil habitantes, fazendo divisa com o Chile. É muito visitada por turistas que gostam de destinos de neve. Sem falar do chocolate delicioso que a cidade também oferece. Logo em nosso primeiro dia, tive a oportunidade de ver a neve caindo. E aquela sensação de, no dia seguinte, abrir a janela e curtir os telhados todos branquinhos, cobertos de neve. Viemos conhecer o Cerro Catedral, que fica a 19 km do centro de Bariloche. É o maior complexo esportivo de Bariloche e da Argentina, com funcionamento durante todo o ano. O local se destaca no inverno, pelas suas mais de 60 pistas para todos os níveis e esportes na neve, como esqui e snowboard. Mas mesmo para quem não quer praticar atividades esportivas, ao subir pelo teleférico, é possível curtir as paisagens branquinhas em montanhas e apreciar os restaurantes que ficam ao redor. Nesse momento, estamos chegando no topo do Cerro Catedral. Olha só! Chegando aqui em cima, só temos que curtir essa paisagem maravilhosa. Estamos nesse momento aqui no Cerro Catedral. E o que a gente pode perceber é que o número de brasileiros é enorme. Por quê? O peso argentino está muito desvalorizado. Então, os turistas, em grande parte, realmente são brasileiros. É óbvio que a gente vê turistas de todas as partes do mundo. É um local incrível, diferenciado, onde muitas pessoas se fazem presentes todos os dias aqui. Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui. É incrível, é uma das maravilhas lindas. Uma das maravilhas lindas. É incrível, é uma das maravilhas! Agora estamos no Piedras Blancas, que fica apenas a cinco quilômetros do centro de Bariloche. Piedras conta com cinco pistas de esquibunda e dois teleféricos, que dão acesso às pistas somando um total de três quilômetros de pura diversão. Olha só, aqui é onde a galera pega a fila para poder embarcar para depois descerem esquibunda. Olha só, olha a montanha. Aqui uma vista incrível sobre as camadas de neve. O Piedras Blancas aonde tem a descida sobre a neve em boias. Existem também cinco pistas de esquibunda que juntas percorrem três quilômetros da montanha. Além delas, existem dois teleféricos, um zipline, que é uma mistura de asa delta com tirolesa de mais de 1.500 metros, e o safári na neve, onde eles se levam em uma moto de neve para explorar a montanha. E agora vamos curtir o Whisky Bunda. E lá vamos nós. E aí, conte essa experiência. Olha, é incrível. Quem não conhece, vale a pena vir conhecer, vir brincar, vir se divertir, vir cair, vir rolar na neve. Olha, é incrível. Uhu!